Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Marquinhos. Quarteto Monstro, música do Luffy, Zoro Sandy e do Jimby, do One Piece. Eu tenho que reagir às músicas do Gear 5, até hoje eu não reagi, do One Piece. Eu tô no final de Dressrosa, tô acabando Dressrosa agora, tô ali na luta... Vai começar a luta do Luffy com o Doflamingo, tá começando a luta deles agora, tô ali no final, então... Ainda falta eu chegar no Gear 5, no anime, e eu tenho essa vontade de só ver as músicas do Gear 5 quando eu chegar no Gear 5. Vamos ver o que vai acontecer, eu não vou reagir a elas, já esperei até agora, eu vou esperar mais um pouco, não tenho o que fazer. De qualquer modo, essa é a que a gente vai reagir hoje, do Quarteto Monstro. Os spoilers já estão vendo, o que a gente vê aqui também, tá tudo certo, não tem problema, tá bom? Caso vocês de novo por aqui não assistem o canal, se inscrevam aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Inscreva nos outros canais aí, tem na descrição aqui do vídeo, o meu canal secundário, que é onde eu reajo a outros vídeos que não são de música, eu reajo a outros canais do YouTube, e o meu canal com a minha namorada também, que é o Isso Me Dá Gatinhos, que é um meme, obviamente, de Isso Me Dá Gatilho, Isso Me Dá Gatinhos, que são histórias que quando as pessoas vão se relacionar, uma ocasião muito de relacionamento, ou histórias meio intrigantes, você quer ir lá, rir com a gente, ou ficar irritado com a gente também, ouvir fofoca lá da vida dos outros, né? Vai lá e ouve, tá bom? Caso queira mandar uma história também pra gente, manda lá, tá? Caso queira pedir uma música pra eu rejeitar aqui no canal, ou virar membro do canal, pra gente 5 reais, se acesse para as vídeos aqui do canal, tem tudo aí embaixo na descrição, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Começando bem cinematográfico já, né? Os personagens, vindo do Blur e entrando em cena com... Todos vão comer, aquele dia não para a tia, me explica como esse dia eu vou esquecer, um moleque esqueci, tu me chamou pra cozinhar, lavando do chapéu de palha, então agora eu me juntei. Por acaso você já ouviu falar, sobre uma tão lendária, eu que tô te chamando, já ouviu, em um Adam, eu jamais vou me encostar, mas se eu ver isso na minha frente, você vê o que eu vou me encontrar, se eu ver isso na minha frente, você vê o que eu vou me encontrar, se eu lutar das mãos, os notas se comprometem, então o Luto toca as pernas é o mano da Black Lag, não me chame de vez, porque esse sobrenome tá, tem uma guitarrinha de fundo, né, com um bluesão nela, bonita, hein. Você não entendeu, meu irmão? Tre wooden by George Brown basta o Homem do Chester, já no de repente derrota, destruindo a raia! precisar de atras, pro seu alcançar, precisar de alguém, que viva como o mar, sem eles não é ninguém, reforado até a Raul, criança ao Faro Morini, os quatro o mais forte! Ah, Rodrigo, a voz do Rodrigo já me arrepiou toda a voz do Rodrigo, fiquei todo arrepiado, caraca Pompompoco As ordens do meu capitão cruzou o infinito Das profundezas eu vi dois extremos Perdoe os humanos, louva pra batalha Hoje experiente, vejo que fui tolo Achei que seria simples fugir das amarras Sabe que a escravidão marca meu povo Pela liberdade, nato até no fogo Foi na liberdade que eu vi um garoto Ir contra o governo sendo só pra ter Precisa de asas pro seu alcançar Precisa de alguém que viva como o mar Sem eles não é ninguém E vou até amor Pela sua palavra fornei Os quatro mais dois Eu prometi isso pra ela E agora pelo meu bando eu serei forte Precisa de as minhas promessas Que foram feitas diante da morte É amor Pela sua palavra fornei Os quatro mais dois Eu prometi isso pra ela E agora pelo meu bando eu serei forte Precisa de as minhas promessas Que foram feitas diante da morte É o Gabriel, né? Imponha do meu ser espada Com essa luta Gente, somente pedaços restou E seu menor que tá tendo Acho que pra guerra não se preparou E se isso for pelo meu bando Posso morrer por ti Não aconteceu nada aqui Não aconteceu nada Em minhas mãos vai ver A espada de ontem Seu peito marquei Por acaso eu te lembro Algo que não pode ter uh Não pode以上 que se falam Não pode ter um tempo se eu mato Ei, ei, ei Ei, ei Então também tem Essa tal vontade Ei, ei, ei Ei, ei, ei Precisá de asas Pro seu alcançar Precisa de alguém Que viva como um mar Sem eles não é ninguém Eu vou até amor Pelo seu barro vou além Os quatro mais dois Se for pra morrer Eu morreria sorrindo Mas a sua morte me chaca E me daitão Mas meu barro Sem meus companheiros Eu sei que eu não consigo E agora sinto que o meu final tá chegando O que eu seria sem vocês? Você pergunta com a graça Eu te pergunto como que cê não vê Tem um dragão fazendo palhaçada E um cara de borracha fazendo o que quer Chão no chão, pulou no quadra É que raio no inimigo Você foi quase que manobra Mas que mundo divertido Tá, tá, tá tudo tá, tá, tá tudo doido Vou cuidar desse dragão Enquanto cês cuidando o seu Que a luta é pá Vamos lá Ela é diferenciada No estado que tu dá Cai no fofo da tua cara Vamos brincar Com o dragão a velha mesa A luta virou brincar Você lembra o meu começo Eu posso a quinta marcha Você passou de ré Seus ataques tão salvo Ainda tô de pé É um mundo que eu quero Por a qual que é O mundo que eu quero O mundo de todos Como eu que quiser Precisa de asas Pro seu alcançar Precisa de alguém Créditos, edição do Darkus Ramadiz e CGZ UGZ End Cybert Dance Norg Snow Terp Não é só gente ruim editando essas coisas, né? Dá pra editar pra vocês, vocês podem editar cinema, se vocês quiserem Vocês sabem disso, na edição de cinema, vocês podem lá brincar nessa brincadeira, se vocês quiserem Termineia do TH, ilustração do Sting, Cunha, capa do Spotify, DVD, Miximaster do Tech e Darkvir Instrumental do Black e guitarras do Hiroto Letra do Marquinhos Oricádia e Rodrigozinho Não conheço, não sei quem é esse Oricádia, mas Rodrigo, né? Rodrigo sempre escreve as partes dele, né? Então, nas músicas, geralmente Vozes Unrap, do Sante Rodrigo, Gabriel, Marquinhos E... ah, não percebi a do Bazar, o narrador Achei que fosse o Marquinhos também Sendo narrador, não sabia que era o Bazar, não percebi Cara, que música incrível do Marquinhos, que interpretação maravilhosa de todo mundo, né? No começo, olha quando já, logo depois da música dos... todas as quatro partes separadas são maravilhosas A parte do refrão, eu só achei muito pequena Eu achei que podia ser um pouco maior, mas eu acho que quando veio aquela parte do final Que encaixa com a parte do Zoro Aí fez sentido pra mim, encaixou na música toda, ela pra mim Ela dava aquela entrada brusca do nada, né? Bonita, mas assim, eu fiquei tipo, ok, mas... Tá ok, legal, tá maneiro Só que quando veio a parte do Zoro Que a parte do Zoro acaba e encaixa nela Ela fez todo um sentido na música pra mim maior, entendeu? É o máximo que eu consegui explicar isso Com relação Mas as partes todas, assim, separadas de todo mundo Estúpida, sabe? Estúpida, estúpida A parte do Sandy, o Sandy me pega demais Eu gosto muito da história toda do Sandy O Zoro, eu gosto do Zoro Eu não tenho tanto apego ao Zoro, né? É um personagem muito bom Muito bem escrito, eu adoro o Zoro Mas eu não tenho tanto apego à história do Zoro, assim O Jinbe é muito foda também E aí o Luffy também, ali no final É ridículo, assim, ficar quieto, né? Porque começa falando basicamente Depois que o Ace morre ali, né? Então... E aí vem até a parte do Gear 5 Cara, é estúpido, incrível O trabalho de todo mundo aqui Eu achei que o Marquinho fosse fazer todo mundo, né? Eu não sei porquê Porque é uma música grande Tem quatro personagens, um quarteto monstro Não sei porquê, acho que ele fosse fazer os quatro Você pensa no Rantango Ele fez todo mundo também, né? Então, não sei Mas aí não Teve o Nrap O... O... Logo ali... Logo depois o Rodrigo E... Depois o Gabriel E por último o Marquinho É participação, claro Do Bazar aí na música também Cara, tem participação maravilhosa Todo mundo O clipe estúpido é muito bem editado Estúpido é muito bem editado A capa... Eu falei, eu tava falando Antes de começar aqui no chat com o pessoal A capa Merecia um react sozinho A capa desse vídeo A capa A capa merecia um react Estou muito aqui a capa Desse... Desse clipe aqui É linda a capa Tipo, eu fiquei Nossa, que capa maravilhosa É estúpida de linda, sabe? E o clipe também Todo muito bem editado Estúpido é muito bem animado É... Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Tá bom? E é isso Assiste de novo por aqui No sítio do canal Como eu falei Escreve aí Deixe seu like também Que me ajuda bastante Caso queira me seguir Em qualquer rede social minha Ou me seguir Nos outros canais aí Tudo embaixo na descrição Tem link aí embaixo de tudo Caso queira virar membro aqui do canal Tem um botãozinho embaixo Caso queira pedir uma música Também tem um link Dá uma olhadinha lá A partir de 10 reais Pra pedir uma música aqui no canal Demora pelo menos uma semaninha Pra a música vir aqui pro canal Ok? É isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu